A programação do aniversário de 207 anos de Grajaú iniciou com a celebração da Santa Missa na Catedral Nosso Senhor do Bom Fim, um dos cartões postais da cidade. No ato religioso presidido pelo padre Wesley Melo, reuniu autoridades, servidores e fiéis que foram recebidos pela banda de música Maestro Torquato Lima. Durante a celebração, os presentes deram graças por mais um ano de emancipação política do município e pediram a proteção divina sobre a cidade. Na procissão de entrada, secretários e vereadores levaram até ao altar as bandeiras do município, do estado e do país, com a forma de consagrar a pátria. No ofertório, os servidores municipais levaram flores para adornar o altar com pão e vinho, que são frutos da terra e do trabalho humano que nos remete à necessidade da alimentação espiritual dos governantes. Foi uma manhã de bênçãos e comunhão para todos. Prefeitura Municipal de Grajaú. Deus proverá. Legenda Adriana Zanotto